Boa noite a todos. Lançaram aqui um desafio de memória, digamos assim, de momentos marcantes da minha carreira enquanto atleta e se calhar também enquanto dirigente no Sport Lisboa e Benfica. Acho que o primeiro momento marcante na minha carreira foi o primeiro jogo que fiz pela equipa principal, no velhinho Borges Coutinho. Disse que não há registros, não há imagens, mas o único registro possível é mesmo a memória. Outro momento marcante foi a conquista do campeonato em 2004-2005, que há 13 anos que o Benfica não conquistava o campeonato. Tinha conquistado em 80-81, 90-91, salvo erro, e voltou a conquistar em 2004-2005, em que ganhámos também a taça, com momentos bastante marcantes. Na taça tivemos a perder por 2-0 e ganhámos por 3-2. A final do campeonato era a melhor de 5 e ganhámos por 3-2. Foi uma final muito emotiva. Pontos que pudessem ser marcantes. Acho que vibrava com cada ponto que fazia, quando jogava, e se calhar vibrava ainda mais com os pontos que os meus colegas faziam. Um ponto marcante será a conquista do campeonato 2004-2005, o último ponto, feito pelo oposto, o Dudu. Outros momentos marcantes também foi a conquista do campeonato, do tricampeonato. Também foi bastante marcante, era um grande objetivo que nós tínhamos em mente. E com esse tricampeonato salvo erro, veio o triplete. E pronto, acho que, se a memória não me falha, estes foram alguns dos momentos marcantes. E pronto, continuem em casa, com saúde e carreguem bem-fim.